E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Legal. É, hoje eu decidi trazer uma ideia inovadora aqui pro canal. Tente não rir. Não adianta fazer mistério porque todo mundo viu no título e tente não rir. Os caras tentam fazer mistério, mas já tá no título, tá ligado? Matei meu... Só que no vídeo de hoje vai ser um pouco mais diferente, né? Porque, mano, ultimamente nada tem me feito rir. Isso soa até um pouco triste. O vídeo de hoje vai ser o seguinte, como eu já fiz basicamente todos os desafios do mundo, eu já comi alho, eu já comi pimenta, eu já comi... Eu já tomei chinelada, eu já tomei... Eu já tomei em vários lugares. Eu já basicamente fiz todos os desafios existentes no mundo. Então hoje vai ser o seguinte, se eu rir mais de três vezes ou mais de cinco, não sei. Se eu rir, eu vou deletar meu canal. Se esse vídeo tá no ar, provavelmente eu não deletei. Mas é sério, ó, eu tenho cinco chances. Se eu rir a cinco chances, meu canal vai pro lobby. Eu duvido que vai ter alguma coisa que vai me fazer rir. Vamo lá então, eu tenho cinco chances, eu posso rir nessas... Na verdade eu posso rir nas quatro, né? Se eu rir a quinta eu perco meu canal. Então vamo lá. Baixe agora mesmo o aplicativo mania menos stickers e tenha acesso a mais de setecentas figurinhas... Eu já vi esse vídeo. Eu já vi esse vídeo. Eu não acho ele engraçado, tá? Porque ele não sabia saber que não sei o like é que não foi. Fresco, paz, paz, paz... Que grave, soldado! Fírito número dois... Tá bom, acho que eu não vou durar muito tempo nesse vídeo aqui, eu não. É papo reto, toda vez que eu vejo esse vídeo eu só falo Que grandissíssimo filho da p... Ah, mano Ah, velho Mano, que idiota Olha os vídeos que eu dou risada, mano Que lixo, velho Tá bom, contou Uma, eu tenho quatro chances Tá, eu vou perder meu canal Vem, tchau pro meu canal Ah, mano, é que é foda Mano, eu dou risada de tudo que não tem sentido Tudo que... Mano, eu não dou risada desses caras que falam tipo Can you read this? Oh, my... Hello Hi What's your name? Um, Malakai How old are you, Malakai? Um, I'm... And where are you from? Um... Who are you with? Um... Are you a bit nervous? Alright, Malakai Good luck Eu acho que eu já vi esse vídeo Eu acho que eu já vi esse vídeo aqui, mano Vamos tentar outro vídeo Porque aquele ali eu já tinha visto em live, eu acho, mano Eu não ri Quando eu dou risada assim Nossa, eu já vi esse vídeo Chez Que porra é essa, viado? Mano Que porra foi essa? Que porra foi essa? Chez Meu Deus, mano Meu Deus, meu Deus Para, para Ai, ai Nossa, esse vídeo dá muita agonia, viado Meu Deus do céu, mano Se eu tivesse me olhando assim Eu ia ficar com medo, velho O que é essa, mano? Pensei de um 5 Ai, velho Por que tudo que envolve criança e gato É a melhor coisa que existe Gato? Nossa, me lembra a intro do Scooby-Doo Até agora eu só tô rindo de meme gringo Vamos tentar dar uma chance pra... Pra... Pra vídeo brasileiro, mano Amor, tu vai pra onde? Vem, cadê a tua máscara? Tá aqui, meu bem Comprei uma Ô, meu amor, obrigado É quanto o coronu? É quanto o coronu, não Nossa, isso daqui foi tão engraçado Vou tentar ver alguns memes aqui do Discord Pra vocês que não sabem, eu não tenho o Discord É o primeiro link da descrição Se vocês quiserem entrar lá É non É non O mandoleiro não é lo É lo engraçado de hoje Eu rio Não teve graça não Eu não considero isso daqui uma risada não, mano Nem veio com essa bosta Ai, velho, eu tô rindo de um bagulho que não tem graça, mano Eu tô com duas vidas agora e não valeu a pena Agora eu sinto que não valeu a pena Eu não achei graça Eu não achei graça não Valorante Que tal você enfiar meu dedo no Eu não achei graça não Tô sentindo que esse daqui é o que eu não vou conseguir Tô sentindo que esse daqui eu não vou conseguir BIt contrario Ai-hah-hah-hah Mano, é uma galinha hein? Caiu um espelho nela velho Vamos lá ver o que eu vou Até segurar o carrinho gamer, velho. Calma, velho. Calma, não ri, velho. Nossa, eu tô suando, mano. Eu tô suando. Agora que eu sei que é a última chance, eu tô suando, velho. Porra. Não, sapo não. Sapo não, sapo não, sapo não. Caralho. Eu já vi esse vídeo. Eu já vi esse vídeo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Esse daqui eu já vi. Oh, shit. O que é isso, viado? Put your hands together. O que é isso daqui dá bom, mano? Pau. Eu vou, put your hands together, yes? Put your hands together. Hey. Tá. Acho que tá tranquilo. Mano, eu vou me dar mais uma chance. Vou me dar mais uma chance. Eu quero rir. Eu quero rir. Eu vou me dar só mais uma vida aqui, ó. Vou me dar só mais uma só. Que isso, que isso, que isso? Oh, yeah. Oh, oh, oh. Ah! Ah! Mano, eu queria muito ter alguma habilidade, algum esporte, mas eu não tenho, mano. Eu vejo o pessoal jogando bem assim, eu falo... Cebolinha, a taruga, a peça de flor, a aranja, o larga-teja. Ah, mano. Não, se for... Não, se for pra deletar meu canal pelo Ednaldo Pereira, tudo bem. Ah, não. Eu tinha me dado mais uma chance. Esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aí. Se inscreva no canal. Mano, esse foi um vídeo meio diferente. E lembrando pra vocês que eu tenho um... Discord. Eu quis dizer Discord. Primeiro link da descrição. Esse foi um vídeo meio diferente. Eu sabia que não ia ter nada que me fizesse rir, tá ligado? Porque... Não, na verdade... Esses foram os apoiadores da loja do Fortnite que me apoiaram usando o código DNGH1 lá na loja antes de comprar alguma coisa. E... É nóis. E é nóis, galera. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau